Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu sou o professor Anderson Amaral e depois das merecidas férias do nosso canal, nós voltamos. E hoje voltamos com um vídeo sobre data, sobre século. Você consegue saber a que século pertence determinado ano? Por exemplo, 1725. Que século é esse? É o que nós vamos descobrir hoje neste vídeo. Fique até o final, mas deixe o seu like se não é inscrito no canal. Ah, não acredito que não é inscrito no canal. Se inscreve aí, dá uma força pra gente. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas. Essa informação de hoje é bem importante pra gente entender um pouquinho sobre a datação em história. Bom, vamos pegar, primeiro entender que nós temos o nosso calendário, o calendário cristão. E esse calendário começa no ano 1. Ele começa no ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo. Então, depois de Cristo ele vai até 2022, que é o ano que nós estamos. E antes de Cristo aí vai-se embora. Nós vamos entender, primeiro, que cada século tem 100 anos. E se eu começo o primeiro século no 1, eu vou até que número? Eu vou até o 100, né? 100 anos. 1, 2, 3, 100. Então, o século 1 vai do ano 1 ao ano 100. Ah, e quero lembrar que o século em história é uma convenção, é um acordo. Nem sei se é um acordo, mas sempre põe os séculos em numerais romanos. Então, você tem que saber números romanos até o 21, o 22, não, o 21, 2022, século 21. Esse você tem que saber número romano. Mas esse aí é mais tranquilo e nem precisa vídeo pra isso, né? Por favor. Vamos lá, então. Tem um jeito que é mais demorado, mas mais simples, né? Século 1, do 1 ao 100. Século 2, do 101 ao 200. Século 3, do 201 ao 300. Bom, mas aí é fácil, mas demorado. Qual é a data mesmo que eu pedi? 1.725. Aí eu tenho que chegar até lá, né? E eu já tô perdido. Então, tem um jeitinho, um maceto, uma formulazinha que eu vou passar pra vocês, que é uma maneira mais fácil de fazer isso. Então, o que que acontece? A gente pega um número e deixa ele sempre com quatro algarismos. O 1.725 já tem quatro algarismos. Então, o que que eu faço? Eu corto os dois últimos números. Então, aqui, você tá vendo aqui, ó. 1.725, eu tiro fora o 25. Sobrou o quê? 17. Nesse 17, eu somo 1. Dá 18. Este é o século. Então, olha só. 1.725. Eu corto os dois últimos algarismos, o 25, e somo 1 ao que sobrou, que são os dois primeiros, que é o 17. Século 18. Mas, no início, eu falei que precisa colocar quatro algarismos. E se o ano for 725? Como é que eu vou fazer? Não tem quatro algarismos. Eu vou colocar um zero na frente. Colocando zero na frente, vai ficar 0.725. Eu corto 25, sobrou 7. 7 mais 1, 8. Então, o ano 725, século 8. Ah, professor, isso é o ano 1. Como é que eu faço? Eu ponho zero na frente até quatro algarismos. Então, vai ficar 0, 0, 0, 1. Eu corto os dois últimos, o 0, 1. Somo 1 no que sobrou nos primeiros. 0 mais 1, 1. É o século 1. Não é difícil, né? Só tem uma coisa. Cuidado! Ah, agora eu vou pegar você. Se for um número, for um ano, uma data, que termine em 0, 0, eu corto o 0, 0, mas eu não somo nada. Por exemplo, 100. 100 pertence ao século 1. Do 1 ao 100. Eu corto o 0, 0 e não somo nada. 1.800. Eu corto os dois últimos, 0 e não somo nada. É século XVIII. Presta atenção, então. Quando termina em 0, 0, eu só corto esses 0, o que sobrou eu seco. Quando não termina em 0, 0, eu completo quatro algarismos, se não tiver quatro, colocando 0 à esquerda. Corto os dois últimos e somo 1. Automaticamente eu vou ter o século. Barbadinha, né? Então é isso, gente. Obrigado para quem ficou até aqui. Se não deixou o like, está vacilando. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Nos comentários, deixe sua dica aí de um outro tema que você quer que a gente desenvolva no canal. Valeu!